Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. A gente vai falar hoje sobre esse livro, o WeWork. Foi escrito pelo Jason Fried e o David Heinmeier Hanson. Esses caras são da Third Seven Signals, é uma empresa americana que faz softwares que funcionam na web. Softwares conhecidos por ser muito simples e resolver problemas que muita gente tem, como direção de projetos, contatos, CRM, esse tipo de coisa. Eles têm mais ou menos 10 anos de existência, essa empresa deles, e eles também são muito conhecidos por ter criado aquele framework para desenvolvimento web e Rubio Reibos. Eles criaram esse framework construindo um projeto deles. Então a ideia desse livro, é um livro de negócios, eles falam que tudo o que eles escreveram ainda não está baseado em nenhum tipo de teoria acadêmica. É tudo o que eles experimentaram na prática, é tudo o que eles aprenderam nesses 10 anos criando essa empresa que hoje resulta em milhões de lucros com esses produtos deles, que são usados por muitas empresas. E eles falam coisas que muita gente vai dizer que eles estão loucos, que eles estão malucos, porque é completamente diferente do que a gente está acostumado a ouvir por aí. Por exemplo, você não ter projeções financeiras, você poder ter equipes distribuídas, pessoas trabalhando em lugares diferentes do mundo, você não precisar fazer plans de 5 anos para frente estratégicos, você poder compartilhar o que você sabe com outras organizações e que você não precisa ter tudo aquilo que seus concorrentes têm. Eles começam com isso aqui, a nova realidade. Eles falam o seguinte, qualquer pessoa pode começar um negócio, pode deixar as caras no mercado, ou seja, o que eles usam. Algumas ferramentas que antes eram inacessíveis, tem servidores, equipamentos que eram muito caros, agora são mais acessíveis, tem mais facilmente encontradas. Então qualquer pessoa consegue hoje começar um negócio mais fácil. E o David, que é o cara que começou a programação lá do Ruben Reyes, desse projeto que eles chamam Base Camp, ele trabalhava 10 horas por semana, duas horas por dia dedicado a esse projeto. E ele estava na faculdade, não estava em outro trabalho. Então eles falam que você pode continuar no emprego que você está, por exemplo, e se você tem alguma ideia, fazer algo paralelo, não precisa largar tudo para começar um negócio do zero, pode se dedicar algumas horas. Outra ideia que eles falam é que aprender com os seus erros está ultrapassada, uma coisa que não faz muito sentido. Nos últimos anos, muito se fala disso, você tem que aprender com os seus fracassos, tem que aprender com os seus erros, está tudo bem. É interessante, a gente aprende com os erros o que a gente não deve fazer, mas ainda assim você não sabe o que você tem que fazer. Então a experiência que realmente conta são os seus acervos, são os seus sucessos, e é isso que você tem que levar. Como planejamento, eles falam que planejar é achar. A gente não é bom em estimativo, a gente sempre erra ou muito para cima ou muito para baixo, a gente conhece disso. Então se você quer planejar um negócio a longo prazo, aquelas empresas que querem planejar de cinco anos para frente, geralmente é uma fantasia, aquilo lá não acontece. Muita coisa está fora do seu controle, então não vai dar certo. Você tem que saber improvisar, você tem que pegar as oportunidades que vão aparecendo e se beneficiar daquilo. E você tem que estar preparado para mudar de rumo. Essa que é a ideia. Você planeja por um período curto e pode mudar de rumo facilmente. Outra ideia é por que crescer. A gente percebe muito isso, essa ideia de que a gente acha que tem que crescer, tem que ser uma empresa grande, uma empresa gigante, quando a gente vai para um evento, por exemplo, e aí vem alguém e a gente pergunta assim, ah, legal, você trabalha nessa empresa, mas como é que é uma empresa grande? E se você fala, é grande e tal, a gente está em, não sei quantos estados, em outros países, etc, tal, nossa, tal. Mas se você fala, ah, uma empresa pequena, tem mais ou menos umas 15 pessoas trabalhando, a pessoa vai responder, ah, legal, só para educação. É como se tivesse alguma coisa errada em ser pequeno. Os pequenos, eles têm muito mais agilidade, são muito mais velozes, mais rápidos. Os grandes gostariam de ser pequenos para poderem ser mais ágeis. Quanto mais massa, quanto mais pesado, mais lento é para fazer as coisas. Então não tem nada de errado em ser pequeno. O pequeno não é ruim. A gente não mede, por exemplo, as grandes universidades, que nem Harvard, etc, Stanford, pelas quantidades de filiais que tem. Você não vai achar que é uma faculdade boa, uma faculdade interessante, simplesmente porque eles começarem a contratar milhares de professores e expandir pelo mundo. Então o que importa não é o seu tamanho, mas é a qualidade que você oferece nas coisas que você faz. Eles falam sobre pessoas que trabalham demais, workaholics, né? Então, uma das coisas que eles colocam na capa do livro é demita os workaholics, demita os caras que trabalham demais. Trabalhar muito não significa que você se preocupa mais ou que você faz mais coisas. Significa só que você trabalha muito. Não tem uma relação direta, né? Então, geralmente, você começa a criar mais problemas para justificar aquele tempo extra que você está trabalhando. Os caras que são workaholics, que trabalham 12, 15 horas por dia, e eles fazem para as outras pessoas se sentirem mal porque trabalham menos. Mas não é essa a ideia. A ideia é que todo mundo tem um ritmo sustentável, um negócio que não precisa ser exagerado, né? E ninguém consegue tomar decisões boas quando está cansado. Então não é porque trabalha mais horas que vai trabalhar mais ou ser mais produtivo. Tem que deixar a sua marca nas coisas que você faz. Você tem que sentir que aquilo que você está fazendo faz diferença. Que tem sentido. Que se você não existir mais, você vai fazer falta para muita gente. Que as pessoas vão sentir se você for embora. Então aquilo que você faz tem que ter um propósito. Tem que ser diferente. Tem que ter um motivo para existir. Esse capítulo foi uma tradução que ficou meio esquisita. É costa de sua própria conselha. É mais ou menos o que está no livro. A gente não achou uma expressão melhor. Basicamente é assim. A maneira mais fácil de você criar um produto ou um serviço é fazer algo que você tenha necessidade. Então no caso eles tinham alguns clientes que eles tinham projetos de web design e eles precisavam gerenciar os projetos. Então eles criaram uma ferramenta, que era o Basecamp, que era para gerenciar os projetos. E aí depois criaram esse produto e começaram a comercializar esse produto. Então quando você tem a necessidade, você resolve seus próprios problemas e outras pessoas podem ter aqueles mesmos problemas. Você vai ter um produto que serve bem tanto para você quanto para os outros. você vai se apaixonar pelo que você está fazendo. Você vai ter vontade de fazer porque você está fazendo para você mesmo. Tem que começar a fazer alguma coisa, a fazer de verdade. Quando surgiu, por exemplo, o eBay, que é uma espécie de mercado livre, ou a mesma coisa lá nos Estados Unidos, muita gente falava Nossa, mas eu tivesse exatamente a mesma ideia. Se eu tivesse feito, hoje eu estaria milionário. Mas existe uma grande diferença em ter a ideia, em planejar e realmente fazer as coisas. A diferença é quando você realmente faz. É isso que importa para o final das contas. Não que você tenha ideia de fazer. E a questão é o quanto bem você executa isso. Então você precisa de uma ideia, de um pouco de confiança, de um porrãozinho para começar. Não tenho tempo, não é desculpa. O pessoal fala, ah, não tenho tempo, não tenho tempo. Nunca tenho tempo para nada. Só que o cara tem tempo de assistir o Big Brother, tem tempo de jogar videogame, tem tempo de um monte de coisa. Então se você quer ter um sonho, alguma coisa, alguma ideia, vá atrás e ache um tempo para trabalhar nessa ideia. Quando você realmente quer alguma coisa, você cria o tempo. Você acha o tempo para fazer aquilo. E você não precisa, aquela ideia anterior, você não precisa arriscar tudo, largar o emprego e tal. Você pode fazer um tempo fora e você não vai estar arriscando muito. Se aquilo lá foi um fogo de palha, foi uma coisa que você se empolgou, mas depois não deu certo, você não vai perder muita coisa. Você vai perder algumas horas se você se dedicou àquilo, né? E é totalmente a sua responsabilidade fazer com que o seu sonho se torne realidade. Então não depende de mais ninguém. Você tem que achar esse tempo, essa hora para você. Você tem que desenhar uma linha na areia. Isso quer dizer que você tem que estabelecer limites nas coisas que você faz. Você tem que ter um ponto de vista. Os melhores negócios têm um ponto de vista. Então você tem que saber dizer não. Você não precisa fazer tudo o que todo mundo quer. Se você tentar agradar a todo mundo, você na verdade vai acabar não conseguindo agradar a ninguém. Então, eles dizem que tem tanto orgulho das coisas que eles não fazem, quanto tem orgulho das coisas que eles fazem também. Dizem assim, nosso software é simples e não pode agradar a todos, mas alguns o amam. Essa é a nossa linha na areia. Então você tem que ter um ponto de vista e saber fazer tudo, todas as coisas que você faz tem que estar alinhadas com esse ponto de vista. Senão você se perde e não deixa a sua marca. Outro conceito é aquela ideia da missão da empresa. A pessoa vai criar a missão da empresa, vai fazer um texto bonito e tal, mas aquilo ali pode ser que não tenha nada a ver com o que realmente é feito. Tem uma grande diferença entre o texto que está lá e você realmente lutar por aquilo e praticar aquilo. Então a questão não é só escrever a missão. A questão é viver a missão. E eles citam no livro um exemplo de uma locadora de carro que está lá assim, ah, nossa, está lá na parede, a missão da empresa. Nossa missão é satisfazer os clientes da melhor maneira possível, no melhor tempo, e tal, 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 lá, lá, aquelas coisas. E aí era um lugar tudo sujo, um balcão sujo, um tapete sujo, não tinha ninguém para atender, estava frio. Então o que está, não está de acordo a missão da empresa com o que ela está praticando. Tem que estar de acordo. Dinheiro de fora tem que ser o plano Z. Se você está começando um negócio, se você realmente quer começar um negócio seu para receber ordens de outras pessoas, existe uma onda muito grande de venture capital, capital investidor dos Estados Unidos. Aqui até que a gente não ouve tanto. Mas eles falam que é muito fácil você gastar o dinheiro dos outros e aí você volta sempre querendo mais. E quando você quer mais, você perde mais direitos. E você não consegue manter o seu ponto de vista, deixar a sua marca, tomar as suas próprias decisões quando você depende do dinheiro de outras pessoas. Então a ideia é que você provavelmente não precisa de tudo o que você pensa. Talvez nem sequer você precise de um escritório, de um lugar para trabalhar, não precise de tanta gente como pensa assim. Então faça o todo possível para não precisar de dinheiro de fora. E comece um negócio, não uma startup. Startup é um termo também bastante usado nos Estados Unidos, né? Daquelas empresas que estão começando, aí vem um cara investidor, põe dinheiro e daqui a um tempo ele vai querer aquilo de volta, certo? Tipo o Twitter, né? É, Twitter. O Twitter é um caso que deu certo, Facebook e tal. Mas tem casos que começam, aí o cara vai lá e investe uma grana e depois acaba não dando em nada. Porque eles não estão se preocupando, estão gastando dinheiro dos outros. Você começa uma empresa com um milhão de reais, não existe isso. Você não está certo, você não trabalhou para ter aquilo, né? Então, você tem que ter um caminho claro para o seu negócio. Não que o lucro seja o mais importante, mas você tem que ter uma maneira de lucrar. É um negócio, não é um hobby, certo? Então o Twitter, por exemplo, no começo não tinha uma visão de como lucrar com aquilo, não tinha nada. E agora eles estão definindo algumas metas, algumas ideias. Então esse negócio de startup, às vezes tem que tomar bastante cuidado, né? É como eles dão um exemplo que é como se construir um avião, fingir que é clínico e a gravidade não existe. Você conversa com uma premissa errada. Tem uma ideia que cabe bastante aí, que é aquela do... A empresa não existe para ter lucro. Assim como você também não existe para respirar. Mas para sobreviver, você precisa respirar. E a empresa, para sobreviver, precisa ter lucro também. E você não precisa de uma estratégia de saída. Também tem muito dessa conversa. Sempre que você vai começar um negócio, já pensa como você vai sair dele. Você vai começar um relacionamento novo. No dia que você conhece a Nina, você já leva para ela um acordo pré-noficial. Ou na manhã do seu casamento, você já vai encontrar com o seu advogado de divórcio. Esse tipo de coisa não faz sentido. Você não começa uma coisa pensando no fim dela. Sem contar que quando você começa um negócio, pensando em como você vai vender depois, você vai ir fazendo as coisas erradas. Em vez de você se preocupar em como você vai fazer que os seus clientes amem o que você faz, você vai se preocupar em como conseguir que alguém compre o seu negócio. Você vai focar na coisa errada e com certeza vai estar fadado ao fracasso. Menos massa significa o quê? Quanto mais massa, mais energia que você precisa para sair do lugar. Então, quando você é pequeno, você tem que aproveitar as vantagens de ser pequeno. Se você continuar pequeno por um bem, você vai cometer alguns erros, mas vai conseguir resolvê-los rapidamente. Então, não é logo de cara que você já quer ser enorme. A ideia é essa. E, de novo, a ideia é das restrições, das limitações que você tem. E os recursos limitados fazem com que você seja criativo. Então, não é uma coisa ruim. Geralmente o pessoal fala não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho gente suficiente. Não desista por isso. Use isso como uma coisa boa, para que você possa ser mais criativo. Os bons escritores, por exemplo, eles colocam restrições dos trabalhos que eles estão fazendo para que eles consigam escrever com pouco algo muito bom. Grandes artistas, por exemplo, também tem que cortar o número de faixas dos discos que eles fazem e esse tipo de coisa. Então, você ter limitações e restrições para fazer um trabalho não necessariamente é uma coisa ruim, porque isso instiga a sua criatividade. Eles falam bastante disso aqui. Faça um meio produto, não um produto meia boca. Então, você não precisa fazer um monte de coisa que tudo meia boca. Você faz poucas e boas. Seria a qualidade sobre a quantidade. A ideia é essa. que nem no livro deles, eles citam que eles tinham um livro grande e eles foram cortando várias páginas, capítulos, diminuindo os textos para ter um negócio mais simples com as ideias só que realmente eles precisaram para esse livro. Começa no epicentro. O epicentro é aquilo que tem no seu negócio que faz ele resistir. Que sem ele não existiria. Por exemplo, uma barraquinha de hot dogs, o epicentro dela é o hot dog. Ao invés de se preocupar com a decoração, com a cor das cadeiras, com a música ambiente, com os condimentos opcionais, etc. Preocupe-se primeiro com o hot dog, com a qualidade dele. Sem um hot dog, o seu negócio não existe. O negócio não faz sentido. Então, você tem que descobrir qual é o seu epicentro e você tem que sempre pensar nele primeiro. Invista a maior parte da sua energia para fazer que o seu epicentro seja algo diferente, seja algo fantástico. Ignora os detalhes de antemão e está bastante ligado com esse conceito. Então, você não precisa se preocupar com esses detalhes, mas você faz o básico primeiro, depois você vai se preocupar com os detalhes, com a perfumaria, vamos dizer. E os detalhes fazem a diferença no negócio, mas você não precisa se preocupar com eles no início, pode ser mais tarde. Tome decisões. Cada decisão que você toma é como se fosse um tijolo novo que você coloca no seu negócio. As pessoas às vezes têm medo de tomar decisões e esperam ter uma solução perfeita. Vão prorrogando, prorrogando, prorrogando. Decida e siga em frente. Afinal de contas, você não precisa levar essa decisão que você tomou para o resto da vida. Se ela não for boa, você pode corrigir, você pode mudar, você pode alterar o seu rumo. A decisão não é para sempre, mas a decisão é uma marca. Esse conceito é bem legal. Seja um curador. Mais ou menos um curador de um museu. Ele tem que selecionar quais peças vão ser expostas no museu. Se ele colocar todos os quadros do mundo no museu, não vai ter o impacto necessário, não vai ficar horrível, vai piorar o negócio. Então, tem muito mais coisas fora da parede, ou seja, que não estão expostas ali, que foi selecionado, do que realmente está na parede. Então, o que fica é o que importa. O que ele tirou é o que ele não tinha necessidade naquele momento. Então, é igual aquela ideia que você falou de a gente ter orgulho das coisas que a gente não faz. Mais ou menos é esse mesmo conceito. Essa ideia de não aumente o problema também está relacionada com as anteriores. Se você tem, por exemplo, um restaurante com 200 pratos, provavelmente você não vai ter um bom restaurante. Geralmente você vai ter 200 pratos medílogos. Então, comece cortando isso e melhore aqueles que são os principais, focando no seu epicente, no seu diferencial. Porque é isso que vai fazer você melhor. Ao invés de tentar aumentar o problema, você está a melhorar tudo de uma vez, só vai complicar mais a situação. Como no Waterfall, por exemplo. Você começa com tudo de uma vez e aí, quando tem um problema, aquilo gera mais documentação, que gera outro problema, que gera mais documentação e que as coisas vão aumentando e nada fica pronto. Você não agrega nada de valor. Então, a ideia é você cortar, você diminuir. Principalmente você manter o foco no que não muda. Muitas empresas querem estar com coisas novas, atualizando a tecnologia e tal, toda hora. E a gente aprendeu que isso, às vezes, tem um certo impacto negativo. A gente não pode ir na moda e querer estar por dentro sempre e a gente, às vezes, tem alguns problemas. Então, alguns conceitos, por exemplo, como velocidade, simplicidade, facilidade de uso, são coisas que não mudam. Então, a gente tem que se focar nisso. Esse foco cita um exemplo legal. As pessoas não vão acordar daqui 10 anos e falar, putz, queria que o software fosse mais difícil de usar. Ou então, queria que essa aplicação fosse mais lenta. Não existe isso. Isso aí são coisas atemporais, coisas que não mudam. É verdade. Esse aqui, eu achei fantástico, muito legal. A entonação vem de você. Imagina que, por exemplo, o Eiffel and Haydn, que é um guitarrista muito famoso, a gente todo mundo conhece. Se ele pegar uma guitarra velha, bem simples, barata, com as cordas envergujadas, se ele começar a tocar, ainda assim vai soar como ele tocando. Você vai reconhecer na hora. Por outro lado, se você pegar uma Gibson de 10 mil dólares, 100 mil dólares, sei lá, ainda vai parecer como você tocando. O que importa, realmente, não é o equipamento que você tem. Se você der um pedaço de madeira velha para o Tiger Woods, ainda assim, provavelmente ele vai jogar golfe melhor do que você com o tapo de golfe mais profissional que ele tinha. Se você for gravar um podcast, por exemplo, não adianta você ter um melhor equipamento, câmeras, uma mesa de som enorme para tirar ruído, etc., se você não tem nada para dizer. Então, o que importa, não é o equipamento que você tem, mas é aquilo que você tem. Aquilo que você vai deixar, aquilo que você vai dar. Então, quem dá o tom, a entonação, é você. Venda seus subprodutos. Isso aqui, o conceito é o seguinte, eles falam que quando você faz um produto, você sempre tem alguns subprodutos, você sempre gera outros subprodutos. Mesmo que você não perceba. Algumas pessoas não enxergam, as pessoas criativas enxergam. Às vezes você está fazendo alguma coisa, mas não está percebendo que você pode se beneficiar daquilo. Então, o livro anterior deles é o Getting Real, que a gente apresentou aqui também. Eles tinham um blog, que iam postando coisas praticamente todos os dias, depois eles reuniram todos os conceitos lá do blog e criaram o livro. Já estava pronto, só teve que dar uma editada, e fui montar o livro. Mas já existia esse produto. Aí alguém foi lá, enxergou, e foi lá e criou o livro. É como uma banda, eles citam o exemplo de uma banda que filmou o processo de gravação do CD, do DVD, e gravou todo o processo. E aí, além de ter no final o CD, as músicas, venderam vídeo, venderam DVD com aquele processo de gravação. Então eles falam, provavelmente existe alguma coisa que você faz que é um subproduto, que tem subprodutos, mas você não enxergou ainda. Então pense sobre isso. Lance rapidamente. Você não precisa esperar que o seu produto tenha tudo para colocar ele no mercado. Pense no mínimo que poderia agregar valor para alguém, ajudar alguém, e lance. E isso tem tudo a ver com as usagens, o que a gente tenta fazer, interações. Faz uma pequena parte, lança, faz outra pequena parte, lança, recebe feedback, melhora, lança de novo. Então essa que é a ideia. Abstrações são enganações. Isso está querendo citar o seguinte. Se você tem um livro, tem um personagem de um livro, se você tem 100 pessoas diferentes lendo um livro, elas vão enxergar essas 100 pessoas, cada uma de uma forma diferente daquele personagem. Então, quando você puder, ao invés de você tentar descrever alguma coisa para alguém, faz um desenho. Ao invés de você tentar explicar um som, faz um ruído, mostra, entendeu? Tem um negócio mais real e menos abstrato. Razões para parar. É muito fácil a gente trabalhar nas coisas que a gente acha que são as coisas mais importantes sem se perguntar o porquê que nós estamos fazendo aquilo. Então você tem que se fazer perguntas. Por que você está fazendo aquilo? Que problema você está resolvendo? Você está agregando algum valor? É muito fácil você agregar alguma coisa. Mas é muito difícil você fazer alguma coisa que realmente agregue valor. Existe uma forma mais fácil de fazer porque, geralmente, os problemas têm soluções simples. Nós aqui criamos soluções complicadas para eles. Interrupções são inimigos da produtividade. A gente pode pensar que interrupção é... A gente diz o seguinte, interrupção não é colaboração, é só interrupção. Não é porque você está trabalhando em equipe, achando que está trabalhando em equipe, você fica interrompendo todo mundo toda hora, isso não é trabalhar em equipe. Isso aí é uma série de interrupções. E elas quebram o seu dia em pequenos momentos do trabalho, não tem um fluxo. então eles fazem lá uma ideia deles é que na quinta-feira, na quinta-feira à tarde, ninguém pode falar com ninguém, todo mundo fica quieto. E aí o cara foca naquele trabalho dele e faz. E aí eles citam um exemplo, por exemplo, quem chega mais cedo ou trabalha em um horário que tem menos gente, às vezes você consegue fazer mais coisas porque não fica interrompendo toda hora. Telefone, pessoal perguntando e tal. E num avião, por exemplo, às vezes você está numa viagem e tal, você não tem internet, não tem nada, você está usando um notebook, por exemplo. Você consegue focar também porque não ficam outras coisas te distraindo, te interrompendo toda hora. As reuniões são tóxicas. Eles dizem que as reuniões se procriam. Uma reunião leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Geralmente você não tem uma pauta clara, ninguém sabe qual é o objetivo real daquilo e você acaba perdendo o tempo de todo mundo. Agora, por exemplo, nós estamos aqui em 13 pessoas reunidas. Nós estamos perdendo 13 horas ou usando um tempo de 13 horas de produtividade para fazer alguma coisa. E se alguma coisa tem que valer a pena. Tem que valer esse tempo que nós estamos gastando. Então, quando você for fazer uma reunião, procure estabelecer limites. Tenha horário definido e quando terminar esse horário, encerra a reunião. Mesmo se eu não tiver falado tudo que gostaria de ter falado. Procure respeitar esses limites para que elas não sejam tão tóxicas assim. Bom bastante, está de bom tamanho. Isso quer dizer o seguinte, quando for bom o suficiente, quando já estiver bom, você coloca no ar, você faz o que tiver que fazer e isso é ir em frente. Isso se preocupe mais para frente com tornar algo ótimo. Você pode sempre deixar para o futuro para melhorar alguma coisa. Então, tem gente que só consegue entregar alguma coisa quando está perfeito. Não, faz o bom, que atende e depois vai melhorando. Rápido sempre é melhor. Ninguém gosta de ficar um tempão empacado, trabalhando numa mesma coisa sem ver que aquilo está progredindo de alguma maneira. Então, tenta criar o hábito de atingir pequenas vitórias ao longo do caminho. Essas pequenas vitórias, elas tornam a equipe mais motivada e os clientes mais motivados também por estarem recebendo coisas que agregam valor. Então, não leve muito tempo para lançar as coisas. Procure ser sempre rápido nas coisas que você faz. e não banque o herói. Isso é engraçado. Cita um exemplo de uma, por exemplo, uma tarefa que foi estimada que seria feita em duas horas. Você acha mais ou menos umas duas horas eu faço. Aí já se passaram quatro horas e você não fez nem um quarto daquilo que estava disposto a fazer. Então, ia levar 16 horas, muito mais do que você pensou. Você tem que parar e pensar, vale a pena continuar? Às vezes, a gente pensou que era duas horas e valia a pena. Tinha um valor para duas horas. Mas se fosse para 16, às vezes, não vale a pena. Melhor descartar nem continuar naquilo. Então, eles falam, não banque o herói e é o seguinte, você fala, não, agora que eu comecei eu vou terminar isso aqui e o cara vira o herói. Então, as pessoas normalmente associam falhar com desistir com falhar. Se você desiste de alguma coisa você está falhando. Mas às vezes é melhor. É o melhor que você tem que fazer porque você pode estar desperdiçando um tempo não é certo. Para dormir. Deixar de dormir é uma péssima ideia. Quando você está cansado, geralmente você sempre vai buscando o caminho mais fácil para resolver as coisas em vez de buscar o melhor. Existem pessoas que de fato são até 10 vezes mais produtivas do que outras. Na área de programação, por exemplo, estima-se que tem pessoas que são até 100 vezes mais produtivas do que outras pessoas. Isso sem considerar anos de experiência. e essas pessoas elas não são 10 vezes mais produtivas porque elas trabalham 10 vezes mais tempo. Elas são 10 vezes mais produtivas porque elas usam soluções 10 vezes mais criativas para resolver os problemas. Então, quando você está cansado da sua habilidade de permanecer paciente, de pensar, etc., diminui muito. Sempre acontece uma ideia. Então, não troque horas de sono para o trabalho porque realmente o resultado não vai ser melhor. listas longas nunca ficam prontas. A gente tem uma backlog, uma lista enorme. Eles falam o seguinte, pega um negócio de 100 itens, uma lista de 100 itens, divide em 10 listas de 10 itens. Porque quando você terminar uma, você não vai achar que você completou 1%. Você vai pensar que você completou 10% daquela lista. Então, a sua vontade aumenta. Você tem... Se você tem uma lista priorizada, você sempre tem uma coisa mais importante para fazer. Aquela que está no topo é a mais importante para fazer. Faz aquela e depois segue em frente. Eu falei antes que você tinha que tomar decisões. Decisões eram como um tijolo que você ia colocando. Procure tomar decisões pequenas ao invés de tomar grandes decisões. Ao invés de mudar totalmente o seu rumo, toma uma decisão pequena de cada vez. Se você tomar decisões pequenas, você terá muito menos chance de cometer um grande erro. Copiar uma ideia significa o seguinte, se você copia alguém, você está sempre passivo, você está sempre para trás. você pode ser influenciado pelos outros, mas não roubar as ideias. Eles citam que muito do trabalho original, muito de um trabalho de uma pessoa que você copiou é invisível, você não está enxergando. Então, você tem que entender o porquê também daquilo que ele fez e não simplesmente copiar. Isso que não pode ser copiado é o você que você põe no seu progresso. É isso que torna ele diferente. O seu serviço, o produto, não pode ser um comodo, não pode ser algo que qualquer pessoa encontra em qualquer lugar a qualquer preço. Tem que ser algo que ninguém mais faça da mesma forma. Os seus concorrentes nunca vão conseguir copiar esse você das suas coisas. Você tem que fazer menos com os concorrentes. Não é porque aquela ideia da guerra fria lá que o cara tinha um tipo de armamento, aí o outro tinha que ter igual. Aí o outro tem um cresce e o outro tem que crescer também. Conforme um vai crescendo, o outro vai crescendo também vai criando aquela guerra boa, vamos dizer assim. Você não precisa criar tudo que seus concorrentes fazem, você não precisa fazer tudo igual. Você precisa fazer bem algumas coisas e se aquele cliente não quiser ficar porque você não tem aquela determinada funcionalidade, ele vai pro outro. Tudo bem, não tem problema. Mas você tem que fazer bem aquilo que você quer fazer. Faça menos e tenha orgulho disso. A ideia é essa. No final de contas, quem se importa com o que eles estão fazendo? Lendo bem desse negócio, quando a gente olha as empresas de internet, a gente percebe uma lançou o mapa. Ah, tem que lançar mapa também. Mapa, 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 mapa. Tem 500 pessoas que agora oferecem serviço de mapa. Não, busca de imagens. Busca disso, busca daquilo, geolocalização, etc. E fica nessa guerra fria que geralmente não agrega muito valor. Se você passa muito tempo preocupado com o que as outras pessoas estão fazendo, geralmente você acaba não melhorando a si próprio e fica nessa posição passiva, de sempre esperar que alguém faça alguma coisa para que você copie e faça igual. Quando você foca demais em seus concorrentes, você perde o seu próprio ponto de vista. É mesmo uma frase legal que eu escutei esses dias, que é você nunca ganhará uma corrida se você seguir o líder. Então, diga não por padrão significa o seguinte, quando os clientes vem pedindo um monte de coisa e mais e mais e mais, por padrão eles falam não. Não, não vou fazer. Parece estranho, mas é assim. E aí se tem alguma coisa que frequentemente vai surgindo, aí eles pensam melhor e falam, realmente isso é importante e vai lá e faz. Então, tem um exemplo do Ford que a gente tinha citado em outro livro que eles citam aqui também que os clientes queriam mais e mais e mais se eles queriam um cavalo mais rápido. Mas, na verdade, eles foram lá e criaram um carro. Não deu um cavalo mais rápido associando com essa ideia. Deixa os seus clientes irem embora. Você não pode ser tudo para todo mundo. isso reforça aquela ideia de que você tem que ter um ponto de vista. Quando você acaba adicionando funcionalidades super poderosas porque os seus clientes alevam que estão crescendo e você precisa acompanhá-los, muitas vezes você intimida aqueles que ainda não estão a bordo, clientes novos que você poderia ganhar. Então, você tem que ter esse ponto de vista, dizer não para o cliente, como ele falou, para você manter esse produto simples e da forma que a maioria das pessoas está precisando e não especificamente para atender apenas um cliente. Então, se for necessário, deixa ele ir embora. Às vezes a gente tem algumas ideias. A gente quer colocar ideias nossas em um produto. Se entusiasma com isso. Mas a gente não pode confundir entusiasmo com prioridade. Às vezes a gente tem uma ideia que acha que vai revolucionar e tal, mas a sugestão deles é a seguinte. Escreve, anota, deixa ela descansar no tempo. Se tiver a cabeça mais fresca, você volta e dá uma reavaliada ver se aquilo realmente era importante ou se era só um entusiasmo no momento. Quem nunca comprou aqueles produtos pela televisão, por exemplo, que quando no comercial parecia ser uma maravilha? Ou até aqueles na loja que a gente vê um videozinho promocional e acha que a gente precisa daquilo. Quando você leva o produto para casa, a recepção é muito grande. Você percebe que aquilo é uma porcaria que você não precisava. Então, não caia nessa ilusão. Faça um produto que seja bom de verdade. Tão bom que quando as pessoas levarem dinheiro para casa ou quando realmente passarem a usar, elas se apaixonem ainda mais pelo que você tem a oferecer do que elas pensavam que você poderia oferecer. Assim, você impressiona os seus clientes tanto que um conta para o outro que conta para o outro e essa é uma verdadeira receita para o sucesso. Isso aqui está bem ligado ao que eu já comentei que é você não anotar as solicitações que os clientes fizeram. Joga fora e que depois, se precisar voltar, elas voltam. Coisas importantes não perdem o foco, você não perde o sentido. Só que às vezes essa coisa de obscuridade quando você não é muito conhecido ainda é o momento que você tem que aproveitar ao engajar. Você gostaria que sempre que você fosse fazer alguma coisa pela primeira vez e tivesse um monte de gente olhando, a primeira vez que você vai tocar violão, a primeira vez que você vai criar uma tela, um sistema, etc. Não, porque você provavelmente não vai fazer aquilo tão bem. Então aproveite esse momento de obscuridade porque ele é bom. É o momento que você pode tentar as coisas. É o momento que se você falhar, ninguém vai notar tão forte assim. E se prepare agora no momento em que você vai ser observado no microscópio. Então eu cito o seguinte, no começo é mais difícil. Então você tem empresas que tem clientes, tem algumas empresas mais de sorte, tem fãs. E empresas mais afortunadas, com as palavras delas deles, tem uma audiência. O que é isso? Você compartilha o que você tem de valor, independente se você tem clientes agora ou não, se você é pequeno, se você é grande, compartilha, doe. E lentamente você vai construir uma audiência. A ideia é essa, você vai construir um público que quer te ouvir. Você vai ter esses clientes que se importam com você. Não precisa ter medo de compartilhar, de compartilhar as coisas. Como que a gente falou antes está ligado com isso? Lembra do você do seu produto? Isso não pode ser copiado por ninguém. Quando você ensina os seus clientes ou as pessoas, quando você compartilha as coisas, isso faz com que as pessoas tenham ainda mais admiração por você, que te respeitem mais. Mesmo que eles não usem os seus produtos, eles são um grande fã de seus. Então eles falam assim, limite os chefes. Tem aqueles chefes famosos que cozinham bem e tal, e eles vão num programa e dão uma receita, ou eles criam livros de receitas, e divulgam o trabalho deles, eles não têm medo de compartilhar. Eles não têm medo de divulgar. Eles sabem que não vai chegar um cara, vai copiar a receita dele, vai abrir um restaurante do lado e vai quebrar o dele. Não existe isso. Eles se garantem, vamos dizer assim. Então, você tem que pensar, o que eu estou fazendo? Quais são as minhas receitas? O que eu tenho de melhor para dar? E eles falaram o seguinte, as nossas receitas estão nesse livro. A gente está compartilhando tudo o que a gente aprendeu até hoje. Então, esse livro é a nossa receita. Por detrás dos panos, eles dizem que as pessoas têm muita vontade de entender como as coisas realmente funcionam. Porque aqueles canais que tem Discovery Channel, History Channel, tem tanta audiência. As pessoas têm curiosidade, elas querem saber. Então, quando você deixa elas verem como as coisas funcionam por detrás dos panos, você cria um relacionamento forte com elas. E elas passam a te ver como seres humanos. Elas passam a entender realmente como funciona. Elas veem o suor que tem por detrás do seu trabalho. Com isso, elas vão desenvolver um nível mais profundo de compreensão e de admiração pelo que você faz. tem algumas frases meio estranhas, mas são os capítulos do livro. Ninguém gosta de flores artificiais. Parece que não tem nada a ver com o capítulo anterior. Mas a ideia é não tenha medo de mostrar as suas falhas. O conceito é esse. As pessoas gostam do que é real. Então, você tem que não ficar inventando formas difíceis de falar. Você tem que falar do jeito que você fala. Você tem que revelar as coisas do jeito que você revelaria. Como se estivesse conversando com um amigo. não precisa ficar... Ninguém é perfeito. Uma empresa não é perfeita. Você tem que demonstrar essas falhas. O traficante sabe o que ele está fazendo. Quando ele quer te vender alguma coisa, ele dá um pouquinho do produto dele para você. Porque ele tem certeza absoluta que o produto dele é tão bom que você vai voltar com dinheiro para pedir mais. A ideia é que você tenha um produto tão bom que você confie tanto nele que se você dá um gostinho para os seus clientes do que é o seu produto de graça, eles voltam querendo mais. Esse é o modelo do traficante. Marketing não é um departamento. Então, algumas empresas falam que tem um setor de marketing, departamento de marketing. Mas marketing é tudo. Divulgação é tudo que você está fazendo. Quando você atende o telefone, é marketing. Você manda um e-mail, é marketing. Tudo está relacionado com o seu negócio. Você cria um software, cada mensagem de erro que tem no software é marketing. Tudo é marketing. Entendeu? Não é que o marketing você está querendo vender alguma coisa. A ideia não é essa. Mas aquilo lá mostra a cara da empresa. Isso que é o marketing. sucesso não vai vir do dia para a noite. Você não vai começar fazendo sucesso de hoje para amanhã. Não vai ficar rico de uma hora para a outra. Você não é tão especial assim que todo mundo se importa com você ou vai prestar atenção em você instantaneamente. É difícil, mas você tem que ser paciente. Tem que esperar, merecer, para que as coisas realmente aconteçam. Então, você tem que fazer algo bom por muito tempo para que você realmente chegue nesse momento de sucesso. Você deve saber esperar. depois eles começam a falar um capítulo em relação à contratação. Faça você mesmo primeiro. O que significa isso? Você nunca deve contratar alguém para um trabalho que você não tenha feito primeiro. Isso é um caso, claro, de empresas pequenas que a gente está falando que é o contexto do livro. Você vai saber como criticar e como elogiar aquela pessoa depois que você contratou sendo que você já fez aquele trabalho. Por exemplo, nos primeiros três anos lá da empresa, o dono lá da empresa o cara fazia o suporte. Depois eles contrataram outra pessoa. Você tem que estar envolvido de alguma forma em todas as áreas do negócio. Assim você não fica no escuro. Você contrata pessoas que você nem sabe o que elas fazem. Você não sabe fazer o que elas fazem e não sabe como acompanhá-las. E aí você vai deixar a empresa na mão dos outros. Isso é perigoso. Contrate quando doer. Você indica que você tem que contratar quando você realmente precisa de alguém para fazer aquele trabalho. Você não precisa contratar só porque você não tem um determinado cargo na sua empresa que todas as outras têm. Você tem que contratar quando você sentir que existe a necessidade daquele trabalho. Então se alguém for embora, não contrata de uma vez. Estar um pouco. Vê como é que você fica sem aquele cargo ou sem aquela pessoa. E se realmente você perceber que o trabalho daquela pessoa não pode continuar sendo feito pelas outras de uma forma sustentável, aí sim contrata outras pessoas. O problema é que quando você começa a contratar muita gente, você começa a inventar trabalhos para elas fazerem para elas ficarem ocupadas. Esses trabalhos geralmente não são os mais importantes. Aí o que acontece? Você foge do seu epicentro e esses trabalhos das pessoas geralmente não são isolados. Elas começam a interromper aquelas que estão fazendo coisas que realmente importam, que realmente dão lucro, que realmente agregam valor aos seus clientes. Então isso acaba, além de não agregar, atrapalhando o seu negócio. Por isso só contrate quando for realmente necessário. Eles falam que se você contratar um monte de gente de uma vez, vai parecer como estranho de uma festa. Às vezes você vai em uma festa, uma gente que você não conhece, você começa a falar de coisas fúteis, TV, tempo e etc. Você não tem o que conversar. Então você tem uma empresa que tem as pessoas certas, está contratando devagar, as pessoas vão se conhecendo, vai criando um clima melhor, e elas vão ter coragem de falar as coisas e vão falar de verdade. Não vai ficar todo mundo se policiando com o que tem para falar. Então se você contratar devagar é mais fácil. Currículos são ridículos. Sabe que no currículo você põe qualquer coisa. O papel aceita aquilo que você quiser. Ele não rejeita o que você escreve. Você não tem como constatar se é verdade, se não é. É muito difícil. Geralmente eles são muito exagerados e raramente são reais. Você não quer qualquer pessoa. Você quer uma pessoa que realmente se importa com o seu negócio, que se importa com o que você faz. Procurou pelo menos saber mais de você. Então é interessante que você olhe a carta da pessoa quando ela se propõe a trabalhar para você e não simplesmente o currículo. Você tem que confiar um pouco na sua intuição também. Sobre o que você sente a respeito do que você está vendo daquela pessoa. Então não se deixe levar para os currículos porque eles não dizem muita coisa de verdade. Eles chamam de anos de relevância. Isso aqui é uma comparação com anos de experiência. Eles falam que existe pouca diferença entre uma pessoa que tem seis meses de experiência e alguém que tem seis anos de experiência. Eles acham que isso não tem nada a ver. A diferença real é a dedicação daquela pessoa, da sua personalidade, da sua inteligência, são outras coisas. O tempo que alguém está fazendo alguma coisa não importa. Às vezes o cara dá um anúncio de vaga dez anos de experiência com Java, quinze anos de experiência com o BB, cinquenta anos de experiência com o Clipper. O cara tem que ter oitenta anos para trabalhar na empresa. Então o que importa é o quão bem a pessoa faz o seu trabalho. E não tem o que ela tem a respeito do trabalho. A educação formal não é tão importante assim. Noventa por cento dos CEOs das grandes empresas dos Estados Unidos não estudaram nas grandes universidades. alguns deles nem mesmo têm graduação. Além do que o ambiente acadêmico faz com que você escreva milhares de coisas. Quanto mais você escreve, melhor o que você faz. Quanto mais difícil você fala, melhor o que você está falando. E no mundo dos negócios é coisa bem diferente. Então às vezes é até preferível alguém que não seja. que eles falam. E em uma empresa pequena todo mundo tem que trabalhar. Não tem pessoas que ficam só delegando o trabalho. Todo mundo tem que produzir. Ninguém está acima do trabalho. Então pouca gente tem trabalho para fazer e todo mundo tem que estar produzindo algo. E eles falam que as pessoas que delegam elas adoram fazer reuniões. Porque aí elas se sentem importantes. Porque uma reunião chama outra, chama outra, tira o tempo de todo mundo e o cara não está produzindo nada. Contrasto gerente de onde você tem pessoas que gerenciam o próprio curso, o próprio tempo, o próprio prazo. Pessoas proativas você ajuda as outras pessoas a gerenciarem menos elas e fazendo o seu próprio trabalho. Então o ideal é que vocês tenham pessoas que consigam gerenciar a si próprias. Que você não tenha que ficar tomando conta que façam por si mesmo. O contrato de ótimos escritores, o que é isso? Pessoas que escrevem bem elas têm um pensamento claro. Geralmente têm um pensamento mais claro. Eles sabem se comunicar. Eles conseguem tornar fácil para as outras pessoas entenderem aquelas ideias. Elas sabem se colocar no lugar dos outros. Então eles falam que os ótimos escritores geralmente são bons trabalhadores. Faça um test drive do candidato. Você precisa saber avaliar aquilo que a pessoa é capaz de fazer agora. Não o que ela diz que fez no passado. Que pode nem sequer ter feito. Então você tem que ver a pessoa trabalhando para poder julgar o que ela faz. Não julgar somente as palavras da pessoa. Olhar para portfólio, currícula, esse tipo de coisa. Não vai te dar uma visão real do que aquela pessoa pode ou não fazer. Quando você trabalha com ela no dia a dia é algo totalmente diferente. Então é importante ter um período de convivência, um período que você possa ver a pessoa fazendo coisas reais para saber se ela é realmente o tipo de pessoa que você está buscando. em relação ao tratamento com os clientes. Você tem que assumir seus problemas. Quando tiver alguma coisa ruim, conte, divulgue para os seus clientes. Não precisa ficar escondendo. Porque depois as pessoas vão acabar descobrindo. As pessoas vão te respeitar mais se você for transparente, se você for honesto durante uma crise, durante um problema que existiu. E a mensagem tem que vir de cima. A mensagem tem que vir da pessoa, de alguém de cima. Para ficar bem claro a importância que você tem com aquilo, com o seu cliente. Você tem que se desculpar como uma pessoa normal se desculparia. Não é ficar inventando termos ou coisas complicadas para se desculpar. Você tem que se preocupar com os clientes e tem que provar que você está preocupado. Sabe quando você liga em algum lugar e você escuta assim a sua ligação é muito importante para nós. Aí depois o tempo de espera estimado é de 25 minutos. É até engraçado. A história de falar assim give me a fucking break. Dá um tempo. Como é que a minha ligação é importante? Você tem que esperar 25 minutos para ser atendido. Então o tempo, a velocidade com que você dá uma resposta para os seus clientes faz muita diferença. Se você for exemplo, você está no metrô com um copo de café lá e você derruba um café quente na uma pessoa. Você não vai falar ah, foi mal. Você vai falar não, desculpe, desculpe. Você vai pedir desculpa de uma forma, diferente. diferente. Então se alguma coisa que você causou foi bem crítica para o cliente, tem que pedir desculpa certo, não é? Ah, me desculpe por algum inconveniente que eu possa a vida ter causado. Nem caçou na culpa. Nem caçou na culpa. A vida ter causado. E todos tentam na linha de frente. Sabem que é importante que todos os membros da equipe, uma vez que você é uma equipe pequena, uma empresa pequena, tenha um contato com os clientes para entender os problemas dos clientes, entender a dor que os clientes têm. E isso vai te motivar para você conhecer, estar próximo, a resolver os problemas de verdade. Então é uma coisa muito bacana instigar esse relacionamento de todo mundo com os clientes. Espira e fundo, isso aqui quer dizer o seguinte, as pessoas estão acostumadas com a maneira que você trabalha. Quando você muda alguma coisa, sempre existe uma resistência. Isso a gente conhece bem. Sempre existe uma grande resistência. Então se você está fazendo algo, você acredita, alguma mudança que você fez que você acha que vai beneficiar, você informa aquele seu cliente daquilo, por que você fez aquilo e se ele reclamar, ouça as reclamações, mas você fala, ó, eu fiz isso conscientemente e vamos deixar um tempo para ver se o pessoal se acostuma. A ideia, mais ou menos, é essa. Depois, se for um negócio que realmente foi bom, o pessoal vai reconhecer que aquela mudança foi para melhor. A ideia de cultura que se implementa e tal, é meio papurada. A cultura, ela não é aquilo que você diz, é aquilo que você faz. A cultura é a ação, não é palavras. Ela acontece, ela não se cria. Então essa que é a ideia dele, nesse sentido, é aquilo que você faz no dia a dia que representa a sua cultura. e se você não deve criar problemas que você ainda não tem. Geralmente a gente quer otimizar pensando no futuro. Não, otimiza o agora, pensa no futuro depois. Você vai ter uma grande facilidade de mudar de rumo. cria um ambiente para rock stars. Então eles falam que, às vezes, em vez de você ficar procurando os centros melhores e tal, o que faz muita diferença é o ambiente que você tem. Então cria um ambiente muito bom porque isso faz muita diferença. Um ambiente em que as pessoas possam se desenvolver. Um ambiente em que as pessoas possam se tornar esses rock stars. Isso está muito relacionado com aquela coisa de Lean, que é o princípio 6, que a gente falou, que é o respeito pelas pessoas e com aquele lema da Toyota de que nós construímos pessoas antes de construir carros. Eles falam para você não tratar as pessoas como crianças porque senão elas vão se comportar como crianças. Muitas empresas, as pessoas precisam pedir permissão para tudo. Então fica um negócio muito de criança mesmo. E eles falam o seguinte, as pessoas, dá uma liberdade, dá um pouco de divertimento. A pessoa vai acessar o YouTube ou sei lá, o Facebook num determinado momento do dia não tem problema. O cara não vai trabalhar oito horas por dia só no trabalho. O cara tem que dar umas pausas, tem que ter um tempo de foco. Vá para casa sim. Você não precisa de mais horas. Você precisa de horas melhores. É a mesma ideia do workaholic que a gente falou antes. Quando as pessoas têm algo a mais para fazer em casa, elas ficam motivadas a produzir, a fazer as coisas rápido porque elas têm outras coisas para fazer. Então você não quer pessoas que simplesmente dêem valor ao trabalho e não tenham mais nada na vida. Pelo menos não se você quiser que elas fiquem por bastante tempo. Porque a gente sabe que isso é totalmente insustentável. Então a ideia é que as pessoas que têm outras coisas para fazer, elas vão tentar trabalhar essas oito horas delas, que seja, mas elas vão tentar fazer as coisas da forma mais eficiente possível. não cria política só porque alguma pessoa fez alguma coisa errada uma vez. Então, eles citam no livro lá, fulano veio de short para trabalhar. Ah, então vamos criar uma política que ninguém pode mais vir trabalhar de short. Então não é porque uma pessoa errou uma vez que você vai criar uma política, ou criar uma coisa em cima daquilo. Não pode punir todo mundo pelo engano de uma pessoa. Você tem que soar como você. As empresas pequenas geralmente tentam parecer com empresas grandes, na hora que estão falando com os clientes, etc. Isso é um erro muito grande. Além de ser impessoal, não representa aqui o que você realmente é. Então você tem que ter orgulho do que você é, do tamanho que você é, e você tem que suar como você. E não tentar imitar os outros, as empresas grandes, não fica usando jargões, frases da moda, mas a sua linguagem mesmo, a linguagem simples que você usaria para falar com um amigo, por exemplo. Então tem aquele conceito de tudo é urgente, né? O pessoal manda um e-mail e fala, urgente, que foi lá, gigante, assim, letras maiores. Manda uma carta, qualquer coisa que seja, tudo é urgente. Quando tudo é urgente, nada é urgente. Quando tudo tem prioridade, nada tem prioridade. Então guarde as palavras de emergência para quando for uma situação de emergência. Esse é o conceito. Para fechar, então, você tem uma ideia de fazer alguma coisa agora? Se você está inspirado, vai e faz. Você tem um negócio, alguma coisa para começar, não fica esperando que o momento perfeito venha, que todas as coisas estejam de determinada forma. Faz, tenta, executa. Se não der certo, você não vai perder grandes coisas. Não precisa arriscar a sua vida inteira, o seu trabalho, tudo que você tem para começar a executar alguma ideia que você tem. Então, põe-la na massa. Você fala que a inspiração é perecível é o seguinte, as ideias, você pode ter uma ideia e guardar aquela ideia. Aquilo lá não vai vencer. Mas a inspiração, se você está inspirado, é um negócio daquele momento. É um negócio mágico. Então, se você tiver essa inspiração, aproveita esse momento e vai, embarca nisso. A ideia é essa. A gente se identificou bastante com esse livro, porque tem muita coisa aqui que a gente já faz. E isso é legal, ver que a gente está num caminho que tem outras pessoas que seguem também. Então, a gente não quer ser grande, a gente não quer atingir centenas de pessoas e tal, e centenas de clientes. A gente quer se manter a gente que está e vai crescendo aos pouquinhos. Então, foi bem legal ter dito esse livro e preparado a apresentação, porque a gente se dedicou bastante a isso. E uma coisa que a gente não comentou nas outras palestras, até porque a gente grava essas palestras, é que a apresentação do livro não substitui a leitura dele. Então, às vezes, a pessoa acha que vai ver o vídeo e vai tirar tudo que tem de bom daquele livro. Não, isso aqui é uma ideia, é um resumo, mais ou menos. Se quiser ver mais, leia o livro, que é uma excelente fonte de inspiração e tal. E tem os exemplos que a gente comentou que são bem legais também. Aplausos 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 Aplausos